O último dia de férias Eu volto e ir lá na escola nova Fazer o que lá? Ter o primeiro contato com o inimigo E o que dizem é que desde quando o barão morreu A escola ficou assombrada pelo fantasma dele Barão Von Staff Melhor não, Frida Só quero ver se esse fantasma do barão existe mesmo Prazer, Barão Von Staff A volta às aulas nunca mais será a mesma Cebola, a gente tem que encontrar a Frida O barão pegou ela Pra esquerda ou pra direita? Eu não sei Cebola, esse mapa vem mudando de ideia Agora vocês vão ver o que acontece com quem não responde corretamente as perguntas E Barão Von Staff Vem me salvar, Eugênio Vem me salvar Conspiração Filmes, Moonshot Pictures e Fox Film apresentam Eu e meu guarda-chuva Eu também achei muito divertido Pena que me deu uma dor de barriga Ouvimos cinemas Ouvimos cinemas A CIDADE NO BRASIL